Fala gente, sou eu Guilherme, sejam bem-vindos ao meu canal Hoje em dia eu acordo, tô aqui com a minha avó Tá até usando máscara aqui Mas eu não preciso Não precisa usar máscara aqui dentro Tão aqui dentro de casa, aqui tem o Covid Eu falei a palavra errada A gente tá aqui em casa, a gente tá em quarentena Aqui dentro de casa, assistindo Caçadores de Trolls Tô aqui com a minha avó Dá oi, vó Vó, dá oi Oi, boa noite Está aqui minha avó Ah, e amanhã eu vou transmitir uma live Tipo, ao vivo mesmo Essa live vai ser uma mega teoria A teoria nova de Caçadores de Trolls Depois dessa vai vir uma mega live Agora tchau Tchau, porque esse é um dia a dia Mostrei aquele vídeo lá E vai sair uma nova sessão O que fazer em quarentena Bom, como eu tô nesse vídeo Eu vou dar uma primeira dica Use os opos que você pegar Faça uma guerra de espada Pode ser bem útil Por que você não faz isso Ou até pega um travesseiro E faz E tipo, faz uma brincadeira Atacando o travesseiro Caso você esteja no tédio Ou se preferir A melhor de todas Zog e videogame Eae, eae, eae NICE!